Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar. Sendo assim, vai fortalecer o canal. Pergunta o som que ele mais gostou de produzir no Batida Vol. 3. Cadê na Batida Vol. 3? Eu gostei muito da música da Dinadi. A música da Dinadi eu gostei muito. E pela construção da música, como ela foi feita. E a do X também, tudo por você também, eu gostei muito. E a do Bill também. A 1, 2, 3, 4 lá é foda também. 1, 2, 3, 4, 4P também é foda. Não tem uma que eu mais gostei, mais assim. Cada uma tem uma história, né? O sujeito tem o CD e o vinil, a gente vai guiar isso. Não ouvia o pai, não ouvia a mãe, não ouvia o conselho de ninguém, ouvia esse disco. Era isso. Esse disco é legal, né? Esse disco é legal. Bota a faixa da introdução e a final, com o Brown falando, a gente fala junto, mano. É terror. Sim. Isso é louco. É clássico aquilo lá. O KaiNJ, depois você assina aqui o Thiago King. Deixou isso aqui pra você assinar pra ele. Tá bom, assina, claro. Sabe, Thiago King? A praita foi só pra ele. E aí Tchau.